Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Machiave e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, seguinte, no update de quinta-feira foram feitas algumas modificações nas shotguns. Eles mudaram a cor delas, mas o dano continuou o mesmo e muita gente está se confundindo. Então eu vou estar mostrando para vocês agora todas as armas com as cores que elas estão no momento e quais shotguns elas representavam antes do update. Então vai estar cheio de corte esse vídeo porque eu preciso achar as shotguns para mostrar para vocês. Bom pessoal, é o seguinte, eu estou com a primeira shotgun aqui que eu peguei, né? Essa daqui é a tática verde, só que na verdade ela está dando o mesmo dano que dava a tática azul. Ou seja, agora a verde é a segunda melhor da tática, tá? Ó, achamos aqui a cinza. Agora temos uma tática cinza. Essa tática cinza, ela equivale, opa, peraí que eu apertei tudo errado, aqui. A tática cinza, ela equivale a ex-tática verde. Ou seja, agora é verde, é cinza, verde e azul. Azul é equivalente a roxa, vou tentar achar alguma para vocês aqui. Bom, vamos lá. Por sorte, eu matei um cara aqui que ele tinha a escopeta azul. A escopeta azul é equivalente a ex-escopeta verde. Agora a escopeta, no caso cinza, foi para verde e a verde foi para azul. Então não, não é uma escopeta nova. Ela tem o mesmo dano que a escopeta verde, só que agora ela é da cor cinza. Eles fizeram isso por causa das novas shotguns que tem agora, aquela lendária e a épica. Porque senão ficariam duas épicas e aí acabaria confundindo um pouco o pessoal. E agora o caminhão de sorvete parece que tem um brilho nele, né? Beleza, vamos lá. Ó, pessoal, achei aqui a escopeta verde. A escopeta verde, como eu disse, ela equivale a ex-escopeta cinza. E agora só falta uma, que é a tática azul. Só falta achar ela. Achei, pessoal. Essa daqui, azul no caso, é a espingarda roxa de antigamente. Então, com isso, eu termino as shotguns. Tirando as novas, que são a épica e a lendária. Eu estou colocando aí para vocês agora uma tabela, exatamente para mostrar quais são as modificações na shotgun. Qual era antes e como ela está agora, tá? Para não gerar nenhuma confusão. Vai demorar um tempinho até todo mundo se acertar aí e tal. Mas, já já, a gente não esquece mais. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. E se gostaram, não esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscreva no canal. Compartilhem o vídeo e até a próxima. Valeu e... Tchau.